A Minha Rua Anunciando o melhor que a vida tem A Minha Rua tem mil cravos sonhadores Que simbolizam o prazer da liberdade Tem um jardim onde nascem lindas flores E tem um sonho que não morre na idade Tem um jardim onde nascem lindas flores E tem um sonho que não morre na idade Cada criança tem a marca do futuro E já não há mais solidão nem há mais dor A esperança tem a cor do sol mais puro E o luar tem a magia do amor A esperança tem a cor do sol mais puro E o luar tem a magia do amor A Minha Rua é igual à primavera Tem andorinhas e tem brisas matinais Na Minha Rua tenho sempre à minha espera Um grande amor que não termina nunca mais Na Minha Rua tenho sempre à minha espera Um grande amor que não termina nunca mais E eu blei à minha frente E eu vas te levando E eu te vimento E eu te vimento E eu te vimento